O cara... Nossa, só agora que eu vi que eu tinha 43 cenoura ou... Ai, cadê? Cadê? Foi, mano? Ai! Mano, eu sabia, velho! Eu sabia! Eu falei pra trás de um cara... O cara tá me saindo, velho! Ai, cara, que susto! Mano, minha pessoa até caiu, velho! Jesus, que susto! Esse dia sem sair! É louco! Vem, vem! Vem ver minha... minha... meu grande quarto! Ó! É só entrar! É só entrar! É só entrar! É só entrar! Carai, segura, hein! É só entrar! Se f***! Se f***! Se f***! Comente! O que é que eu vou mandar essa f***! Não, eu vou contar, velho! Relaxa, mano! Relaxa! Eu ainda tenho muita coisa... Colê, mano! Quebraram aqui! É, quando eu chegar no seu quarto... É porque chegar... dificuldade abre sobre a porta não abre tá aqui e olha que eu peco cenoura mano que até abóbora ser doido para o palco em e você vai dormir Esses cachorros aí Ai 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 Ô, mata esse criança aí Essas crianças do cara aí Meu quarto style Não sei louco, dá pra dar até uma esperadinha aqui Filha da